Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Piano e ó, fica nesse vídeo que hoje o tema é polêmico, tá bom? Só que é um tema muito sério que eu preciso conversar com vocês, tá? Antes, gente, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, tá? Clica no sininho pra que você receba todas as notificações de vídeo, tá bom? Deixa um comentário aqui falando o que você tá achando dos vídeos, deixa a sua opinião aqui embaixo também sobre esse assunto, tá? E gente, antes de eu começar, eu quero contar uma historinha pra vocês bem rapidinho Eu não sei se vocês sabem, mas eu não sou somente pianista, eu toco teclado também, tá? Eu tenho duas bandas, né? Eu vou até deixar um vídeo aqui pra vocês rapidinho, pra vocês verem como que é Vocês viram, gente? Então essa banda que eu tenho é uma das bandas que eu tenho atualmente, tá? Eu tenho uma outra também que a gente toca um rock anos 80, uma coisa mais leve, né? Só que falando dessa banda que eu mostrei pra vocês, a gente faz cover de uma banda chamada Dream Theater O Dream Theater é uma banda de rock, um rock mais pesado, né? A gente chama de metal progressivo, tá? Não vou parar pra explicar agora isso Mas basicamente é um tipo de música bem técnico, né? Onde somente gente que estuda muito consegue tocar, tá? Então o que que acontece? Eu tenho uma bagagem sim como tecladista Inclusive eu toco na igreja também, eu toco há mais de 4 anos na igreja já Criando arranjo, fazendo fundo de oração Eu tenho um repertório de umas 400 músicas de cabeça, só de música gospel, tá? Então eu vou mostrar também algum vídeo ou alguma foto aqui pra vocês Então, gente, o que que eu quero chegar mostrando todas essas evidências pra vocês? Que eu tenho propriedade pra falar tanto como tecladista, como pianista, né? Além disso também eu toco violão Toco violão popular, toco violão erudito, tá? Toco guitarra Guitarra eu toco há mais tempo do que eu toco piano Só pra vocês terem ideia, tá? Então assim, gente, vamos lá, vamos pro foco do vídeo, tá? Eu quero conversar com vocês, gente Sobre esse montão de professor de teclado, de piano que tá surgindo Que basicamente tá enganando os alunos, tá? Então assim, como que eu posso explicar? Eu, eu, Caio, tá? Eu já cometi falhas, tá? Eu tenho falhas, tá? Só que eu melhoro com as minhas falhas, tá? Essa que é a diferença Tem uma aluna minha Que ela até comentou um vídeo meu aqui Dando uma queixa Falando assim Nossa, professor, eu Eu comprei o seu curso Porque na época você falou que ia postar aula do tico-tico no fubá E até hoje você não postou Enfim Então, gente, isso foi uma falha minha Por quê? Faz muito tempo, acho que faz mais de um ano já Que ela comprou o curso E eu, inocente Eu achei que eu ia abrir o módulo avançado do meu curso De uma forma muito rápida Ah, poxa, só mais algumas aulinhas ali Eu já vou abrir o módulo avançado Porque o tico-tico no fubá Pra eu postar no curso É só no módulo avançado E até hoje eu não abri Por quê? Porque eu quero fazer um trabalho É um trabalho sem pressão Com calma Um trabalho aonde Quando chegar no ponto Que eu falar assim Ó, eu vou abrir o módulo avançado Eu vou abrir, né? Então eu até mandei uma mensagem pra essa aluna Ela não recebeu Tá no WhatsApp Lá eu tenho print Tenho tudo Pedindo desculpa mesmo, sabe? Falando a não Mas tudo bem Eu não consegui te ensinar essa música Mas ó, dá pra fazer isso Isso, aquilo Só que ela ainda não recebeu Se você estiver assistindo esse vídeo Entra em contato comigo, tá bom? Mas enfim, gente É desculpa, tá? Eu cometo falhas também, tá bom? Então, gente A gente tem que ter essa humildade De chegar e pedir desculpa De falar a verdade, tá? Hoje o meu curso já tá muito melhor Eu tô trazendo um monte de melhorias Ontem eu postei sete aulas, gente Sete aulas em um dia só, tá? Mas enfim, não é esse o foco do assunto O foco do assunto é Cuidado aonde você tá colocando o seu dinheiro, né? Tem muito professor pilantra aqui no YouTube, tá? Tem cara que nem pianista é Ele não tem nem piano na casa dele Ele quer oferecer um curso de piano Só que ele nem ensina num piano Ele ensina num teclado, né? Então você já vê que já entra uma discordância aí no meio Como que o cara quer oferecer um produto Sendo que ele nem tem o instrumento Do curso que ele tá oferecendo, né? Então é a mesma coisa de, sei lá Eu sou um instrutor de pilotagem de Fórmula 1 Né? Então você vem fazer a matrícula comigo Porque eu vou te ensinar a andar num carro de Fórmula 1 Aí chega na aula eu tô te ensinando a andar num Fusca Sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, hoje, o que os professores estão fazendo? Eles estão pegando um instrumento E usando aquilo pra englobar o piano junto, tá? O teclado é um instrumento completamente diferente de um piano Toma vergonha na sua cara, você que tá fazendo isso, entendeu? Presta atenção, sabe? Eu fico bravo com isso, isso é pilantragem, isso é crime Isso é crime, tá bom? Então, presta atenção, gente Todo santo dia, graças a Deus Que acontece isso, por quê? Porque daí a pessoa que comprou aquele curso Ela sai do curso e vem pro meu Essa que é a verdade Eu recebi, essa semana, agora Quatro alunos, tá? Dois que saíram de um curso De um professor X De uma professora X Que eu não vou falar o nome, tá? E dois que saíram de um outro curso Que, na verdade, é um curso de teclado E o cara fala que aprenda piano Mas o curso é de teclado Então, toma cuidado Onde que você coloca o seu dinheiro, tá? E outra coisa, gente O barato sai caro, tá? Se bem que nesse caso aí Nem era barato o curso Mas o barato sai caro Se você for aprender piano com alguém Não tenha medo de pagar, não, tá? E eu falo na cara de vocês O meu curso hoje Ele tá saindo por 1.497, tá? Se você for parcelar Dá 12 de 145 e alguns centavos, tá? Eu aumentei o preço, tá? Por quê? Porque eu tenho que valorizar o meu trabalho Eu vejo tanta pilantragem na internet hoje Que, poxa, eu falo assim Meu, tudo bem Eu cometo falhas Cometo, tá? É... Só que eu aprendo com as minhas falhas, né? E eu cobrar 897 Que era o preço que eu tava cobrando Eu comecei a falar Não, não é justo comigo, não Preciso valorizar mais ainda o meu trabalho Tá? Então assim, gente É honestidade Eu gosto de jogar com a honestidade Se eu errei, eu peço desculpa, né? Até por isso, eu peço desculpa pra essa aluna Que há um ano atrás comprou meu curso E até hoje eu não postei a aula que ela queria Porque não chegou no momento de postar essa aula ainda O que eu deveria ter feito? Eu deveria ter gravado essa aula à parte E ter mandado pra ela Só que na correria do dia a dia Você acaba se atrapalhando Não é fácil você gravar um chorinho brasileiro ali Editar e tal Você não... Sabe? É complicado Então eu fui juntando uma série de coisas E eu não consegui entregar aquilo pra ela Né? Mas por um lado É pro bem geral do curso, né? Eu tô colocando as coisas com calma Com calma entre aspas, né? Porque a aula passada... Ontem, no dia anterior Desculpa, eu tô gaguejando aqui No dia anterior eu postei sete aulas Só pra vocês terem ideia, tá? Então assim, gente Prestem atenção Eu recebo relato todos os dias De gente que saíram de outros cursos Pra vir pro meu Por quê? Um, é porque O professor simplesmente Tava fazendo uma live lá Pegou a partitura E rasgou a partitura assim no meio Sabe? Isso pra mim É a mesma coisa que você pegar A bandeira do seu país e rasgar Um professor que ensina a música Pegar uma partitura e rasgar Tem mais é que tomar vergonha na cara Sabe? Então é bem isso mesmo Eu não tenho medo de falar não E se ele estiver vendo também o programa dele Eu quero mais é que vocês Tomem cuidado com esses pilantras Que tem na internet, tá? Porque, o que que acontece? Os maiores pilantras São os que mais ganham dinheiro, tá? Não vai pensando Que é porque tem um milhão de acesso no YouTube Ah, porque vende mais de 3 mil alunos Isso aí, gente Olha, não significa nada, tá bom? Números não significam nada O que significa é a qualidade, tá bom? Você tem que ver Se você quer aprender piano Não precisa nem ser comigo, tá? Esse vídeo aqui não é uma propaganda, tá? Se você quer aprender piano Veja se o seu professor é honesto Sinta a energia dele Outra coisa também Uma aluna minha Isso é relato de aluno meu Eu não vou falar o nome, tá? Pra preservar a identidade deles Mas olha só Uma aluna minha Saiu do curso também Por quê? Tava assistindo a live lá do professor Aí o professor tá ensinando lá Daqui a pouco ele dá um grito com a mulher dele lá Manda a mulher dele fechar a porta com tudo O jeito que o professor trata a mulher dele Já é uma coisa terrível Imagina o jeito que ele trata os alunos Só que é o dinheiro dos alunos Essa que é a verdade, tá? Então, gente Prestem atenção com isso Toma cuidado Eu não tô gravando esse vídeo aqui Só pra ficar falando um monte de baboseira Só gerar polêmica É verdade, tá? É verdade, gente Presta atenção Veja se o seu professor realmente ama música Se ele tem tesão E outra coisa Meu amigo, minha amiga Se você quer um curso de piano Procura um professor de piano Não vai procurar um tecladista, tá? Teclado é um outro instrumento O teclado Ele não tem essa mesma quantidade de teclas aqui A não ser que seja um teclado workstation Com 88 teclas Mas vê Quando a gente fala de teclado A gente tá falando de um outro instrumento É a mesma coisa da pessoa pegar um violão E falar que violão e guitarra é a mesma coisa Não é Muda completamente a figura, tá bom? Então, gente Presta atenção Saibam aonde vocês estão enfiando o dinheiro de vocês, tá? O barato sai caro, tá bom? Toma cuidado com isso É muita pilantragem Outra coisa Poxa O cara tem um teclado Tudo bem, tá? O cara tem um teclado Aí ele fala assim Ah, aprenda piano barra teclado Poxa, cara Não fala que é aprender piano, sabe? Isso não é piano Piano É muito mais complexo É um outro universo, sabe? Quando a gente aprende piano A gente aprende a partitura A gente aprende peças pra piano Musque erudita Mozart, Chopin, Beethoven, Bach, Liszt É tudo peça pra piano Não é coisa de teclado, tá? Tudo bem Dá pra tocar no teclado algumas coisas? Dá É didático? Tudo bem Pode ensinar Não tem problema Mas vem dar um curso honesto Fala assim Olha, é um curso de teclado Torna-se um tecladista, tá? Eu amo ser tecladista Eu sou tecladista, gente Vocês não tem noção Eu adoro ser tecladista Eu toco Vira e mexe Eu tô tocando na noite aí Com as minhas bandas Mas uma coisa Jogo é jogo Treino é treino Teclado é teclado Piano é piano Toma cuidado com o dinheiro de vocês Não tá fácil ganhar dinheiro hoje, tá? Outra coisa também Eu vejo vídeo aí de professores tentando casa Tour pela minha casa Não sei o que lá Da onde que vocês acham que eles estão tirando esse dinheiro? Do bolso de vocês, tá? Aí você fala assim pra mim Ah, professor Professor, professor Por que que você não faz Que hoje em dia Qual que é a moda, né? Vou dar um exemplo aqui Geral pra vocês Semana da engenharia Semana da informática Semana do Do cabeleireiro Semana da Da arquitetura Sabe? Por que que eu não faço uma semana do piano? Porque vocês já estão careca De saber que semana do piano É um funil de venda Eu vou te dar Cinco aulas gratuitas No final eu vou te oferecer um curso Sabe? Eu não trabalho dessa forma Meu negócio é ali, ó Tá aqui Meu material é esse Tenho meu canal no YouTube Se você gostar do meu jeito Vai lá no meu curso Confia em mim e compra É isso, tá? Então Eu vejo muita gente me pedindo Faz uma semana do piano Não tenho nada contra, gente Isso é uma técnica de marketing Que funciona muito bem Mas não faz parte do meu jeito de vender Veja meu canal do YouTube Se você gostar do jeito que eu falo Dá uma olhada na apresentação do curso Vai lá e compra É isso Não tem esse negócio de semana Aí fica aquela coisa Aquele mistério Sabe? Gigantesco pra falar o preço do curso Aí bota lá Ah, R$3.000 de desconto Só hoje Vocês sabem que Vocês sabem que esse desconto É pra tapear vocês Não existe isso de R$3.000 de desconto Ninguém dá R$3.000 de desconto, tá? Sei lá O curso custa R$1.400 Tô dando um exemplo aleatório É muito fácil eu colocar lá no meu site Assim, ah, hoje Comprando hoje Você vai ter R$2.000 de desconto Eu tô te chamando de trouxa fazendo isso, tá? Isso é dizer respeito com o cliente, né? Então assim, gente Vai comprar um curso de piano Veja se o seu professor realmente ama piano, tá? E se vocês querem aprender comigo Saiba que se um dia eu errar Com algum de vocês Eu vou assumir meu erro E eu vou corrigir Assim como eu já fiz com outros alunos Tá? Já teve aluno meu que chegou em mim E falou assim Caio, tem uma partitura lá Que você faz uma nota ali Mas tá errado Não é aquela nota Por quê? Distração Então eu vou lá Tiro a aula e regravo Né? Então eu também aprendo com vocês, tá bom? Então, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo É só um desabafo também Por quê? Poxa, imagina Todo santo dia Eu recebo reclamação E os meus alunos Eles falam pra mim Qual é o curso que eles estavam Ah, o curso do fulano de tal O curso da fulaninha lá O curso do outro fulano E eles falam Os absurdos Que eles assistem Nesses cursos Sabe? O próprio professor Desrespeitando a mulher Que tá do lado ali Passando na casa ali Fecha a porta aí É o outro também Rasgando partitura Onde a civil rasgar uma partitura, bicho? Não faz isso não Sabe? Tenha respeito pela música Tenha respeito pela sua profissão Respeita a profissão dos outros Sabe? Então é isso, pessoal Um desabafo aí Já deixa aquele like E a gente se vê no próximo E a gente se vê no próximo E a gente se vê no próximo